Olá, bem-vindos a um como. Estamos de volta com mais um tutorial de maquilhagem. Neste tutorial eu vou-vos ensinar a fazer uma maquilhagem em tons marrons. Para este tutorial nós vamos precisar de uma paleta. Vocês podem usar a paleta que vocês quiserem, eu uso esta. E vamos usar este tom marrom, que é marrom escuro. E vamos utilizar este beijo e este branco com brilho. De seguida nós vamos precisar de dois pincéis apenas. Vamos precisar deste, para fazer o contorno da cara. Vamos precisar de rímel. Este dois são da Essence, vocês podem usar os de vossa preferência. E um batom rosa neutro, para dar mais destaque aos nossos olhos. E pronto, podemos seguir para o nosso tutorial. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um esfumado, com o tom marrom escuro e o nosso beijo. Nós vamos começar por aplicar o marrom escuro no nosso côncavo. Vamos começar. Cuidado com os excessos. Como veem, já espalhei um marrom escuro na zona do côncavo. E agora vamos fazer a mesma coisa no outro olho. De seguida, vamos pegar neste pincel um pouco mais aberto e vamos colocar o beijo na nossa pálpebra. Não tenham medo de passar em cima de um marrom escuro. Vamos fazer a mesma coisa no outro olho. Vamos limpar um pouco este pincel, porque vamos colocar o branco com um brilho, nesta zona aqui, para nos levantar um pouco a sobrancelha e o nosso olhar. Agora pegamos neste, que foi aquele que usámos o marrom escuro e vamos colocar outra vez o marrom e vamos passar na nossa linha de água para abrir o nosso olhar. Com este pincel, vamos de novo pegar no branco com um brilho e vamos colocá-lo aqui. Em termos de sombra, estamos prontas. Vamos passar ao rímel. Eu começo sempre por este preto. E agora vamos para o rosto. Tenham atenção aos excessos no pincel para não ficarmos com as pestanas todas pegadas. A parte dos olhos estamos prontas. Vamos pegar no nosso contorno. Para fazer o contorno da cara, eu vou pegar neste. E agora, com o blush, vamos usar este rosa clarinho. Agora, com esta esponja, vamos retirar os excessos de blush, assim. Agora, vamos finalizar o nosso look com o batom Baby Lips. Finaliza-se e mais um tutorial de maquiagem. Se gostou do nosso vídeo, subscreva o nosso canal e vá visitar-nos também no site, que é www.uncomo.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus